Chegas na noite desta segunda-feira, dois motociclistas se envolveram em dois acidentes de trânsito aqui nesta rotatória que fica na Avenida dos Imigrantes, no bairro Jardim Paraíso. A causa dos dois acidentes seria a falta de iluminação no local. Segundo informações de testemunhas, o primeiro acidente teria ocorrido quando a motociclista, uma mulher trafegava aqui pela Avenida em uma moto Honda Biz. Ela não viu a rotatória, atingiu o meio fio da rotatória e ficou ferida com um pouco de gravidade até. Foi socorrida pelo corpo de bombeiros, inconsciente, e foi conduzida para o Hospital Regional de Sorriso. E por coincidência, no momento em que a mulher se acidentou, um morador aqui do bairro registrava a falta de iluminação no local justamente para denunciar, para mostrar para as autoridades o que está acontecendo aqui no local, já que não é a primeira vez que acidentes ocorrem por falta de iluminação. Eu parei com o carro ali atrás, aí eu estava justamente fazendo o vídeo para mostrar a questão aqui, a situação que é isso aqui, precária, essa escuridão, entendeu? A questão de acidente já teve, não foi o primeiro. Aí justamente eu estava fazendo o vídeo para isso. Aí bem na hora que eu estava fazendo o vídeo, a moça passou e eu acabei flagrando, sem querer, né? E acabei flagrando o acidente dela. Mas aí logo depois, 20 ou 30 minutos depois, acabou acontecendo o outro aqui. Porque a situação está precária, a situação está bem crítica e grave aqui nesse setor aqui. No caso desse rapaz, desse motociclista, ele não se feriu com gravidade e recusou o atendimento, né? Não quis ser levado aí para o hospital, né? Estava indo para a faculdade aqui, moro ali no Monte Líbano 2, aqui em cima. Aí estava indo para a faculdade, vindo assim, numa velocidade mais ou menos, né? E acabei passando reto num redondo aqui, sem iluminação. Na verdade não é só o redondo sem iluminação, né? É a via toda, vem dizer. E aqui é uma via bem movimentada. Sim, é uma via bem movimentada pela falta de iluminação. É um negócio complicado. Agora, é uma situação aí que chama a atenção, né? Já que não é o primeiro nem o segundo acidente que é registrado aqui no local. Sinal de que a falta de iluminação, né? Deve ser um assunto aí que precisa ser tratado pelas autoridades. Nós vamos procurar aí o Departamento de Obras, Iluminação da Prefeitura de Sorriso, né? Para a gente ver de quem é a responsabilidade. Se é do loteador aqui do bairro ou se é da Secretaria de Obras, né? Quem precisa resolver aí essa situação, né, Chagas? Bom, então é isso. Registro aí de dois acidentes na mesma noite no mesmo local, né? Sinal de que as autoridades precisam resolver essa situação aqui o mais rápido possível. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.